Galera, recado rapidinho aqui pra vocês, como vocês estão vendo, eu estou repostando os reacts de Cavaleiros do Digo porque deu problema de direitos autorais e alguns dos meus vídeos sumiram, mas eu consegui recuperar a maioria eu estou pegando esses vídeos e colocando um novo formato que é o que vocês conhecem atualmente que é da janelinha triangular e tal, que nunca me deu problema de direitos autorais então o que eu estou fazendo? Eu só estou pegando o react que eu fiz há dois anos atrás, dois, três anos atrás e reeditando pra esse novo formato que não está me dando problema algum, beleza? Na época também eu estava fazendo pausas enquanto eu estava fazendo a reação então isso pode ser que atrapalhe alguém, tipo, a experiência de alguém ou não goste dessas pausas então só realmente pular que vai estar tudo certo. Fechou? Eu espero muito que vocês gostem dessa reedição, né, reestreia de Cavaleiros do Digo então fiquem com o vídeo. Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês dessa vez no episódio 18 de Cavaleiros do Digo bom, vamos aqui ver porque agora eu realmente não faço ideia o que pode acontecer na obra porque meio que acabou, eles derrotaram o cara, provavelmente agora eles vão, tipo, retomar tudo ao que era antes né, tipo, pôr um plano pra ir lá pegar a armadura e é isso, eu acho que vai ser isso eu acho, não sei, posso estar errado bom, vamos aqui ver o anime, mas antes não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal vocês me ajudam demais, né, eu muito obrigado mesmo a todo mundo que vem escrevendo, vem curtindo, vem compartilhando e vem comentando aqui no canal se você é novo, seja muito bem-vindo, meu nome é Ed, aproveita pra curtir, aproveita pra se inscrever um botãozinho no seu mouse já vai estar me ajudando demais, beleza? o destaque desse vídeo vai para a Jenny Lee que falou assisti esse anime completo várias vezes e minha visão está ótima eu sei, Jenny Lee, mas é aquele que tá provavelmente você deve ter assistido na sua TV quando você era criança e você tava numa distância muito grande da sua TV não sei, posso estar errado, não sei mas enfim, ó, a distância que eu assisto da tela do meu computador é tipo é essa aqui, ó é essa aqui, ó a tela do meu computador tá aqui e a minha cara tá aqui, ó então, tipo, ficar brilhando na sua cara, tipo, dói por incrível que pareça, dói então, assim, eu preciso, tipo, colocar os óculos eu preciso, tipo, dar uma tampada, assim, às vezes porque fica muito brilho, assim, na minha cara e é ruim então, tipo, por isso que eu tô usando óculos por isso que eu falei do brilho, entendeu? não sei se você também assistia nessa distância, mas é o que eu tô te explicando é, a distância daqui da tela do meu computador até onde eu faço, onde eu me coloco aqui é bem, tipo, perto então, assim, fica piscando aí fica coisa no meu olho espero que você tenha entendido bom, era, vamos aqui ver o anime porque estou enrolando demais tá tudo destruído estão reconstruindo ali, ó vocês são muito tolos por que foram matar Dothradis? por que não o torturaram? para que ele voltasse onde está o resto da armadura? ah, você que está torturando a gente com essa sua voz mas Tapsumi, eles não tiveram outra opção era uma questão de vida ou morte ou seja, mataram o cara interessante em todo caso, eu notei uma coisa muito estranha que aconteceu durante o MC puta que eu pariu uma coisa estranha? eu sei que existia alguém escondido nas sombras e ele estava atrás do Dothradis essa pessoa quer a armadura de ouro alguém escondido? mas quem? algum ser maligno que vai provocar uma crise na humanidade uma entidade maligna é que não tem o menor discurso em destruir a humanidade para realizar seus objetivos humm então a Saori já manjou será que a rede de informações da fundação não sabe nada sobre essa pessoa? não, o que eu falei é apenas uma intuição mas eu sei que eu estou certa humm ah, agora que entendi o que? você é impressionante deixa todo mundo confuso, Saori olha só ficaram bons com cara de lobos eu vou embeleza como um eluseu porque você não usa sua intuição agora, Saori? você não acredita no intuição? eu tenho o procedimento de que eu tenho o procedimento porque você não usa sua intuição agora, Saori? Eu achei que tem essa mina falando o maior sério e ele trolando, entendeu? Ah, eu... O que está claro é que são muitas coisas estranhas, precisamos de certezas. O que está claro é que estão acontecendo muitas coisas estranhas e não podemos saber qual é o campo. Enquanto isso, o futuro do mundo corre perigo. Será que o Brasil é representado nessa linha? Porque, mano, eu percebo muito que eles usam, tipo, Grécia, eles usaram Venezuela, eles usaram, tipo, muitos países e muitos locais pra, tipo, falarem e tal. Será que eles, tipo, pelo menos mostram o Brasil aí? Será? Tipo, no mapa ali? Ia ser interessante. O Brasil sendo representado desde a época de 80, porra? 80, 90, eu não sei. Ah, essa gripe não passou, gente. Tá foda. O quê? Você quer dizer que Dócrates também foi derrotado por Mísers dos Cavaleiros de Bronze? Morreu! E você deve cuidar de sem a máscara dar uma foda de ouro? Desculpe, eu me sinto muito, mestre. Minútil! Morre! Só vou te recordar uma coisa. Lembre-se do que te disse quando covoquei neste poço, que pode pagar isso seu, você vai ganhar uma foda. Eu imploro, senhor. Por favor, me dê outra chance. Em teoria, não foi o fracasso dele, mas enfim. Eu já tenho planos para recuperar a máscara dar uma foda de ouro. E eu tenho que entrar nos Cavaleiros de Bronze. Então me fale o seu plano. Está certo. Já que você conseguiu pegar a maioria das farmas da armadura de ouro, eu vou lhe dar mais uma chance. Mas não se atreva a falhar desta vez, senão vai se arrepender. Interessante o que fizeram na dublagem. Ele estava fora do lugar, então a voz dele ficou sem efeito nenhum, porque eles estavam falando e tal. Quando ele começou a entrar, começou a ficar com eco na voz. Foi muito, muito bolado o que fizeram nessa voz. Muito interessante. Percebam. Se quiserem voltar aí o vídeo, percebam. Ele está falando normal, aí ele começa a entrar, aí ele fala tipo um negócio alto, dá um eco assim. Muito, muito, muito interessante. Caraca! Vai mandar ela? A culpa é sua. Para mim criar homens quando não recebem a base de cara para eliminar, sem os Cavaleiros de Bronze. É o que eu disse. Espera um pouco, China. A estrela de espetáculo do inteiro é parecendo no palco da capital. Ele não insiste em quem é tão capaz quanto você para essa missão. Mossa, você já não falhou uma vez ao derrotar Seiya? Ou de ele não sabia nem o que ele estava fazendo? Agora que ele sabe, você acha que você vai derrotar ele? Se Seiya é outra mulher. Outra mulher? E ela é de total confiança. É a outra lá de cabelo vermelho. Então não é ela. É outra pessoa. O Serkin está próximo, Seiya. O Serkin está próximo, Seiya. O Serkin está próximo, Seiya. E ela parece uma vampira com esses dentinhos aqui. Cara, a armadura dela é muito da hora, velho. Tomara que ela não morra. Tomara que ela só seja derrotada. Medusa? Medusa? Ele falou... Ela falou uma medusa? Nas suas ordens. Amigos, finalmente recebem a notícia que estava chegando há 10 anos. Nosso exílio primeiro. Nos deixaram voltar. Nisso é verdade? Que maravilha! Eu não estaria rindo, porque vocês provavelmente vão ser derrotados. Não sei se vocês vão morrer, mas vocês provavelmente vão ser derrotados. Então assim, vocês vão voltar para ser... Derrotados? Mortos? Enfim... Beleza... Cigaro da câncer, hein? Irmão, vocês vão voltar para ser... 다 temperado, avenjos... De Mog soorten багando para perder a Urbana, né? O cara estava parado, literalmente parado. E os tiros passando do lado dele. Ai meu Deus do céu. Eu sei que é pra interpretar como se eles estivessem errando o tir, mas porra, parado aí é sacanagem, né? Como aconteceu anteriormente no caso do perdoeiro afundado, não há sobrevivência, a explosão do ar e do mar. Puta que pariu, mataram todo mundo! E só era impossível descobrir a causa do acidente. É terrível! Isso é horrível! Porra, que ele falou! Eu sou preocupada, temos ninguém esse petroleiro no mar do Caribe. Aquele chilema do departamento marítico que levou a água. Eu agradeço por retornar à venda, mas não tem alguma notícia do nosso petroleiro que está no mar do Caribe? Não. Eu fui informado que é para você ser sequestrado no Caribe. Eles querem o seguinte, que os quatro cavalheiros de bronze levem a máscara de armadura de ouro para o mar do Caribe inediatamente. E se as homens não põem com brindas, eles vão destruir o petroleiro da mesma maneira que fizeram os ataques a outros barcos. O que vamos fazer? Bom, geralmente vocês estão fazendo tudo o que eles pedem, então o que vai adiantar? Vocês vão fazer de novo o que eles pedem, mas aí vocês vão ter um plano de novo para dar um contra-ataque aí. Perceba, tudo o que eles estão pedindo eles estão fazendo, mas às vezes eles têm um plano tipo, em cima do que eles pedem. Então, tipo... Isso quer dizer que surge mais um oponente. É. Com certeza é mais um plano para eliminar-nos. É. Infelizmente só existe uma única maneira de termos certeza disso, é implantelar. Eu acho que essa é a única solução. Vamos pegar a máscara e partir imediatamente. Espera, e aquela máscara dá uma grande ouro é insubstituível e vai à fundação? O que é beber um milho petroleiro? Se for o caso, destrua o nome deles. Mas é o que ele está falando? Se aquele petroleiro mudar, não apenas uma enorme quantidade de petróleo vai poluir o mar, mas também a energia nuclear liberada pelo reator vai matar todas as formas de vida marina nos próximos 500 anos. Porra? Estão ficando com a tua boca aí. Nós não deixaremos que isso aconteça. Nossa honra de cavaleiros está em jogo. Não vamos deixar que fiquem com a máscara da armadura. Assim que nós tivermos uma chance, vamos derrotá-los. Eu prometo só hoje. É. Como sempre, né? Tipo, é óbvio que vocês vão derrotar porque vocês são os mocinhos e todos os animes não terminam com o vilão ganhando, mas enfim. Mas, cara, é bizarro porque eles estão numa situação toda hora onde eles não têm escolha de não ser fazer o que eles pedem. Eles nunca estão por cima, né? Eles sempre estão dependendo. Vai visitar seu vovô? Ou vai ficar aí com essa cara de bunda aí? Vovô, ajude. Gina, aquela gista é incrível. Parece que ela já teve sucesso no sequestro do petroleiro da fundação. Tenho certeza de que não esqueceu de sua promessa. Quando o trabalho terminar, vai libertar Fist, não vai? É claro que for. Embora tenham sido exilados naquela ilha, eles fizeram um trabalho muito bom. Hum, eu acho que não, hein? Eu acho que não. Porque aí seria interessante, porque se ele não faz o que eles querem, eles viram contra ele. E ela, tipo, parece ser uma personagem muito, 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 muito interessante. Se eu fosse o escritor, o que eu faria? Eu faria os três lá, o golfinho, enfim, não sei lá, serem derrotados e ela virá contra ele. Porque, tipo, ah, você me prometeu que se eu conseguisse, vocês iam me libertar, só que aí ele não liberta. Aí ela vira contra e se junta aos cavaleiros. Claro que não se junta, não vira uma cavaleira e tal. Não sei se vira, não sei se não vira, enfim, mas se junta com eles e ia ser muito interessante. É porque, assim, eu curti muito o design da personagem, então, por isso que eu já estou sendo desse jeito. Eu achei muito, muito, muito interessante. Nosso antigo mestre não gostou nada do que fizeram e os castigou severamente, mas tudo o que fizeram foi se livrar de navios indesejados e estavam coluindo os Ares com lixo e petróleo. Para o antigo mestre, eles podem ter sido criminosos, mas para o mestre Ares são exatamente o tipo do que cavaleiros que nós precisamos. Não se preocupe, lhe reparei sua amiga. Se mantiver sua palavra, eu e você faremos a aliança mais poderosa que já tenha feito. Hum. Eu não mencionei isso porque eu não queria preocupar a senhorita Saori, mas também tenho certeza de que os cavaleiros fantasmas pretendem não apenas ficar com a máscara, mas também nos guardarão. É, você tem razão, Seiya. Ou de outro jeito, eles não teriam insistido tanto para que nós mesmos levássemos a máscara de ouro. De qualquer forma, é melhor termos muito cuidado. Eu acho melhor a gente ficar esperto o tempo todo. Aqui é o cavaleiro fantasma serpente marido. Eu quero que vocês quatro desçam ao converse com a máscara. Ah, já vai estar aí, é? Já vai estar desse jeito? Pode ser que eles possam ser derrotados ainda nesse episódio, porque ainda tem bastante coisa para rolar ainda. Então, tipo, pode ser que eles sejam... Vamos ver. Estou avisando. Se tentarem alguma gracinha, um de nós que está de guarda na sala das máquinas vai explodir as turbinas nucleares do mar. Qual de vocês é o cavaleiro de Pegasus? Venha, coloque com cuidado a máscara no chão. Pensa ele chutando uma grita. Ah, tolsa essa porra aí. Eu gostaria de saber uma coisa. Se vocês trouxeram o resto da armadura de ouro, nós é que fazemos as perguntas. Vamos, qual é o problema em falar? A menos, é claro, que vocês sejam covardes, como o Tocrates. E que alguém esteja manipulando vocês, como marionetes. Cale essa boca e coloque logo esses aguilhões. Vamos explodir as máquinas, se não seguirem as nossas ordens. É que é foda que os quatro estão aí, né? Não tem um quinto para ajudar, né? Mas aí eles já não estão quase mais para trás por causa do treco aqui. Esse verme é Ceia, que conseguiu derrotar Cassius, o discípulo favorito de China? Eles devem ter caído numa armadilha e foram derrotados covardemente. Isso não é verdade. Nós os vencemos em combates leais. Mas vocês parecem muito bem informados para cavaleiros que dizem não estar sendo manipulados por ninguém. Não importa o que você acha, agora vou dar uma lição. Vamos, Pegasus, não tem a medo. Eu só quero saber o que você pode fazer. E com certeza você vai receber um tratamento especial. Lembra que eu falei que eles vão ser derrotados? É você quem vai dar esse tratamento? Ah, a pele dele. As vezes a burrice do Ceia me impressiona. Ah, eu ia falar exatamente isso. Mano. Eu ia falar exatamente isso. Eu falei, mano, o Shu não pode ajudar com as correntes dele. Porque, em teoria, ele não precisa se mexer para as correntes ajudarem. É só ele meio que manipular as correntes do jeito que ele quer e aí, acabou. O resto, aí sim, o resto precisa se mexer para poder usar alguma coisa. Mas o Shu não. Ele tem que tirar ele daí, só. É só ele pegar a corrente e puxar ele até a superfície. Acabou. E aí sim, eles podem fazer o que eles querem. Sem risco de explodir, né? Ele vai congelar. Eu não sei não, viu? Boa! Eu não sei se ele está derrotado, se ele está morto, se ele está desacordado, mas eu tiraria ele dali. Tipo, eu pegava a corrente, enrolava ele e puxava ele até a superfície para ficar quatro contra três. Porque, mesmo ele desacordado, pode ser que ele acorde em algum momento e exploda os negócios. Então, tipo, eu faria isso. Pegasoo! Ué, mas a pele dele não era não sei de quem, blá 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 blá. Agora é que eu vou explodir esse navio de uma vez por todas. Desculpe, mas eu não posso deixar você fazer isso. Aê, é isso, boa! Vocês estão com sorte. Vamos deixá-los vivos para que vocês falem quem foi que enviou vocês. Precisa nem falar. Já vai aparecer aí. Ah, os cavaleiros são tazos. Verdade. Eu estava tipo, mano, para que eles estão fazendo toda essa tensão e tal? Porque, geralmente fazem isso quando o bicho é muito poderoso, ou ele é muito forte, ou ele e tal. Tudo bem, eu imagino que a menina seja forte, mas não preciso fazer todo esse negócio. Mas, eu tinha esquecido que ela ia, tipo, pegar o exército fantasma. Eu tinha esquecido. Aí, faz sentido o porquê da tensão e tal. O que é esses barros? São barros piratas. Nesta época, isso é impossível. Quer ver que eles são fantasmas? Literalmente, eles não vão conseguir bater neles. Falei? Ou seja, precisa... Precisa atacar o... Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, como vocês são burros. Caraca, não é possível, velho. Que aflição. Mano, assim, se eles são fantasmas... Tipo, se eu fosse o Shiryu, porque ele tem o escudo... O que eu faria? Se o cara vai atacar, eu só defenderia. Para ver se o ataque vai ultrapassar... Ou se o golpe vai ficar... Tipo, vai bater. Porque, em teoria, se eles são fantasmas... Eles não te afetam, você não afeta eles. Acabou. Vocês são fantasmas. Eu acho. Se eu não tivesse aparecido, você teria um sido mortos. Estou muito decepcionada por você. Tem razão. Desculpa, senhora. Minha senhora, o seu ataque foi realmente incrível. Deixou todos eles confusos. Nós nunca seremos tão bons quanto a senhora. Já chega! Não temos tempo a perder. Então, o que eu falei pode ser verdade. Porque ele falou, deixou eles confusos. Então, assim, provavelmente era só uma ilusão. Se o cara atacasse eles, eles não iam sentir. Porque é uma ilusão. Então, provavelmente... Por isso que ele usou essa palavra. Você deixou eles confusos. Provavelmente foi isso. Provavelmente eles irão atrás de nós. E nós vamos ficar esperando por eles em nossa ilha. Por que você já não leva um diretor lá pro negócio? Precisa ir pra ilha? Por quê? Vai, Chiriolo. Manda sua famosa frase. É, infelizmente, fracassamos. Como assim é ser digno? Ele perdeu os poderes, assim, do nada? Ele se... Acabou? É isso? Oxe. Como assim é ser digno? Ou ele só tá, tipo, frustrado e acha que ele é um bosta? Não entendi nada. Bom, galera, esse foi um episódio muito, muito, muito interessante. Eu gostei bastante dessa personagem que foi nos introduzida aí. Ela parece ser muito poderosa, mas embora ela tenha essa, tipo, meio que ilusão, assim. É, achei interessante que os três já foram derrotados. Foi, entre aspas, sair exatamente como eu falei. Os três são derrotados. Ela quer voltar pro lugar lá, mas aí eles não fecham o acordo e provavelmente ela vira contra ele. Seria muito foda se isso acontecesse. Eu acho que... E eu, por incrível que pareça, eu acho que isso vai acontecer. Pode ser que aconteça. Porque, assim, eu não consigo ver ela morrendo, tá ligado? Eu não consigo ver um personagem desse, assim, morrendo. Então, tipo, provavelmente eu acho que é isso que vai acontecer. Sem spoiler, pelo amor de Deus. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, galera, falou e até mais.